Olá, seja bem-vindo ao canal Cinéfilos de Plantão e nesse vídeo nós vamos falar sobre alguns filmes que foram cancelados da Disney e da Pixar O primeiro filme dessa lista já é bem famoso, que é o filme Newt Esse filme seria lançado pela Pixar em 2010 Na história iríamos acompanhar um casal de salamandras que seriam a última da sua espécie e teriam a missão de se reproduzir para não entrar na extinção Mas esse filme infelizmente foi cancelado graças a outro filme com uma história bem parecida que foi lançado em 2011, você já deve conhecer Só que no lugar de salamandras são araras, o filme Rio Agora, essa aqui seria a história original de Toy Story 3 Ele iria se chamar Toy Story e o Resgate em Taiwan Agora, essa aqui seria a história original de Toy Story 3 Ele iria se chamar Toy Story e o Resgate em Taiwan Na história, o Buzz Lightyear iria ter um defeito de fabricação Fazendo com que todas as edições do brinquedo fossem levadas para Taiwan Levando assim o resto dos personagens para a aventura em Resgate em Taiwan Mas graças a Deus, a Disney que estava produzindo esse Toy Story Resgate em Taiwan deixou nas mãos da Pixar Graças a Deus, porque se não fosse a Pixar nós não teríamos essa cena what Corner? aja, o que fazer? a ת points no aja, ajo aja, ajo aja, ajo ajo aja, ajo ajo e ajo 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 e ajo 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 E Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.